O secretário de Estado americano John Kerry começou a primeira viagem internacional após substituir Hillary Clinton no posto há pouco mais de duas semanas. Em Londres, nesta segunda-feira, Kerry convocou a oposição síria para uma reunião em Roma, na Itália, para analisar políticas para a retirada do atual governo. O regime de Assad tem lançado foguetes em Alepo nos últimos dias e esta é somente a última amostra da brutalidade das forças dele. Condenamos esta matança indiscriminada de civis inocentes de forma mais contundente possível. Estes crimes representam a confirmação de que Assad precisa deixar o poder. No sábado, a oposição síria anunciou que não participaria da reunião, acusando a comunidade internacional de passividade. A conferência prevista para quinta-feira na capital italiana vai contar com a presença de centenas de países e organizações do mundo inteiro.